Muito bem galera, hoje eu fiquei sabendo que existe uma floresta No qual a gente consegue ver a alma dos mobs, cara A gente consegue ver a alma de uma vaca, de um porco, de uma ovelha, de todos os mobs É uma coisa louca, Doutor, fala pra você, rapaz Você tá maluco ver a alma? Você tá maluco esse negócio aí de morte? Confia! Tô te falando, mano, tô te falando Tem uma floresta que a gente consegue ver a alma dos mobs, mano Olha ali atrás que louca que ela é Olha aquelas árvores É bonito, né? Só que o negócio é, tá ficando a noite E eu acho que é agora que as almas começam a aparecer pra gente Então aproveitando, já se inscreve no canal E dê seu like pra chegarmos aos 400 mil inscritos Porque agora a gente vai meio que entrar ali na floresta das almas E conhecer novas almas que a gente nunca viu Espera aí, Doutor, não vai não, calma, calma, calma Vem comigo, eu tô em cima das árvores aqui, rapaz Vamos fazer uma espada antes, vai que eles atacam a gente, eu não sei, ué Como é que faz uma espada normal de madeirinha? Você não ia perguntar pra mim como é que faz uma espada Não Só vou saber Ah, é que você só vai testar se você sabe como faz uma espada, entendeu? Tá, tudo bem então, vamos lá Vou fazer aqui uma espadinha de madeira pra gente E vamos pegar aqui, eu vou matar essa galinha aqui Antes que saia a alma dela perto da gente E nos assombre Pelo amor de Deus Verdade Essas almas é perigosa, só pra mim saber, assim Ai, eu tô, a mesma informação que você, Dudu Dudu! Olha isso! Tá vindo pra cima de nós Mano, isso aqui é uma alma de quê, gente? É uma alma Deixa eu bater nela Mas não bote não Ai, Dudu bateu na alma, galera Será que vai atacar a gente agora? Não, ó, vou Vai pra longe, vai pra longe, alma Aí, continua voando, tá? Caramba, por que que tá aparecendo uma alma fora das florestas? Não era pra aparecer só na floresta das almas? Ai, gente, tá de noite! Tá de noite, ficou a noite! Eu acho que é por isso, Dudu Vamos pro flash, corre, corre Calma, eu quero ver que alma que é essa Fiquei curioso agora Deixa eu, deixa eu Eu vou ver o que ela troca aqui quando eu mato ela Calma Nossa, ela voa! Que mó bequinha voa, Dudu? Que deve ser isso aqui? Eu não sei, ó, atrás de você Aqui, vai Mano Já tô vendo uma alma muito louca, Dudu Ali em cima tem uma alma de um villager, eu acho Lá na frente tem uma alma de uma galinha que tá muito louca também Caramba, eu quero fazer uma tocha pra gente conseguir meio que chegar mais clara aqui o negócio Me ajuda o que eu quero fazer, Dudu, rapidinho uma tocha pra gente Vamos fazer, vamos fazer Cadê o carvãozinho? Você tem? Eu vou fazer aqui o carvão vegetal o mais rápido possível, mano Pra gente conseguir entrar na floresta Eu tô vendo que quanto mais a noite fica, pior fica e mais perigoso Se a gente ficar demorando Cadê? Toma aqui a madeirinha Falta a gente pegar uma pedra Tenta fazer um carvão vegetal pra gente aí, pra conseguir Tranquilo O que é isso aqui, Dudu? Tem uma alma aqui estranha É de uma ovelha É uma ovelhinha? É, olha o roxinho dela na frente É uma alma de ovelha Olha isso, galera Nossa, essa ovelha tá grande, hein Deixa eu ver o que acontece Eu vou tentar pegar essa alma aqui Nossa, não dá pra bater nela Ah, não, tá assim, assim Nossa, cuidado Só que ela me ataca também Calma, deixa eu pegar aqui a alma dela Ela tá dando Era isso, era uma alma de ovelha mesmo Olha isso, deu um pouquinho pra mim Uma chibis Eu acho que a gente não precisa de uma tocha Porque as árvores iluminam Não, mas ainda tá escuro, ainda tá muito escuro Não tá legal, não Vou atrás, fica aí, ó Fica dando a escola Eu vou atrás de fazer uma tocha Eu queria, gente, encontrar as outras almas A gente já encontrou agora Uma de uma ovelha Eita, eu peguei uma Soul Dirt Caramba, isso aqui deve ser uma alma de algum mob Que eu não faço a mínima ideia Mas, ó, estamos aqui agora Na Floresta das Almas E como está a noite Provavelmente fique pior E comece a aparecer muito mais alma Do que a gente tá acostumado Consegui, Alex, hein Dudu, eu tô vendo o cemitério perto da gente Deve ser por isso que tá aparecendo alma Mais perto Flora da Floresta Eu acho que é por isso, rapaz Você acredita? Tem um cemitério ali do lado Caramba Eu consegui fazer aqui a tochinha Traz aqui pra gente, então Ó, tem uma alma de... Uma vaca? Mas tá muito diferente do que é uma vaca, ué Olha como é que ela tá Por que que o ovelha era gigante E tem uma alma de uma vaca estranha? Isso aí vai ser uma coisa que eu vou ficar sem te dar a resposta Mas cadê você? Você sumiu da minha vista Eu tô aqui, acabei de entrar aqui na floresta Vem cá, encontra comigo Aqui, ó, te encontrei aqui atrás Dá aqui, ó, deixa eu fazer aqui Ó, o villager É uma... Olha a alma de um villager Traz aqui pra mim, Dudu Boa Olha isso, galera É a alma de um villager Tadinho Por que ele tá assim? Ele tá sem as pernas dele Sem os pés Será que alguma coisa... Será que um zumbi comeu a perna dele? Vamos ver aqui, ó Boa, peguei Cuidado, Alexei Alexei Cuidado, me encher com esses bichos Era realmente a alma de um villager Caramba, parece que ele tava... Tem que fazer uma espada com essas almas? Não, Dudu É uma alma Não é uma minério pra fazer Ah, não sei Mas vai que tem algum jeito Ah Olha aqui É uma vaca Porque ela tá assim, gente Parece que ela tá meditando Igual o... Olha a vaca Tá meditando e tá tranquila, rapaz Mano, a vaca tá muito diferente Do que ela é de verdade Ah, tu vai e bate na vaca Vai, vai, Alexei Agora eu vou ter que bater também Olha isso Como é que a vaca tá que louca Isso aqui é a alma dela, gente Nossa, ela tá com a perna cruzada Os braços levantar Credo Não, ela tá realmente meditando aqui, Dudu Tá realmente meditando aqui no negócio Olha que legal Deixa eu ver o que acontece Quando a gente vai ter uma vaca Olha lá A gente tá juntando almas aqui, Dudu A gente tem uma alma de uma vaca Uma alma de um villager Uma alma de sul, né Não, sul não De darts, que eu não sei o que é E uma alma de chip Que é a ovelha Legal Ah, eu peguei uma... Eu peguei uma fruta Que fruta que é essa? Ó Isso aqui é uma... É uma... É uma fruta da alma Nossa, ela é boa, Gil? Você pegou onde essa fruta? Sei lá, eu quebrei uma árvore Vai, vai, mata a ovelha aqui Porque ela tá te atacando Por que ela tá te atacando? Você bateu nela? Eu bati sem querer Cadê? Deixa eu ver qual árvore Que você pegou essa fruta Deve ser bom, Gil Aqui, ó Foi de uma folha Caramba Olha Tem chance de vir Ou essa soul darts Que é a alma darts Não sei o que que é Aí, vem fruta Aqui vem fruta pra mim Vem uma soul mold Caramba, galera A gente consegue pegar Essa fruta da alma aqui Das... Das... Das coisas aqui Das árvores, né Que legal, mano Peguei outra fruta aqui Da alma Ela te dá um efeito? Alguma coisa? Ela é boa pra comer Ela é legal de comer Mas vamos continuar, então A gente precisa encontrar Onde tá as outras almas Olha aqui Tem uma de porquinho, Dudu O porquinho morto Tá de porquinho Caramba, que dó Olha esse aqui, velho Ele tá... Nossa Deu uma flechada É, o cara que matou ele aqui Foi mal, viu Deu uma espada Deu uma flechada Pra conseguir matar o porquinho Eu vou matar ele aqui também Só por... Pronto Consegui A alma de um porco Que legal, velho Aí a gente tá juntando as almas Esse aqui na frente é o quê? Tá parecendo um cara Que usou no ovo, velho Olha aqui, Dudu Caramba Que nada Esse cara parece fortão É o Willard Depois da academia, não parece? É verdade Eu vou matar ele aqui, velho Mata ele Eita, não Não bate nesse cara aqui, não Ele é muito forte Não é que ele é forte É que ele solta os bichão louco maluco ali Pra matar a gente Ele solta mais almas? Vamos sair daqui Vamos pra outro lugar Vambora Caramba, a gente precisa encontrar Um lugar pra ficar vivo Porque, mano Eu não sabia que as almas Atacavam a gente, não Eu achava que as almas Ficavam quietinhas É, é Só... Mas foi só esse cara Que atacou a gente, não foi? É, que louco É só ele que atacou Mas, ó Vamos lá, continuar Eu queria encontrar, Dudu Uma alma de galinha A alma de galinha Foi a única que a gente não viu até agora Falando nela Verdade Achou? Mano, a alma de galinha Me dropou, Dudu Um ovo de alma Que isso? Eu consigo usar o poder Com esse olho de alma Pronto Te trouxe aqui Olha isso, que louco Mas por que a alma de galinha É a única que ataca? E ela tá voando Como se fosse uma rainha, né? Olha que legal Por que será que ela ficou assim A alma dela? Será que ela é mais forte de todas? Deve ser, viu? Deixa eu matar aqui, ó Matei Ela dropou outro negócio ali Pra gente pegar depois Se quiser ela pegar pra você, Dudu É bom que isso aqui é bom Pra gente ficar vivo Com os carinhas aqui Botar as almas Ó Vou pegar, vou pegar Dudu Tem uma alma de um Enderman ali Vem aqui embaixo Tem uma alma de um Enderman, Dudu Tem dois Endermens aqui embaixo É impressão minha Ou o Enderman É o único que tem a alma Em forma física Parece que tá vivo ainda Os outros são todos diferentes, ó Tudo branco, tudo azul Eu fiquei sabendo Que o branco, se não tiver errado É do bem O azul Na verdade O azul Eu não lembro o que que é E o vermelho Que é a alma do mal Eu sei que o vermelho É a alma do mal É perigoso a gente brigar com ele A gente não encontra nenhum vermelho, hein? Encontramos sim Não, aquele lá era roxo Não, encontramos sim vermelho Vou pegar pra você ver Eu vou levar a gente no vermelho É até bom agora A gente tem proteção Dá pra brigar contra ele Se precisar A alma vermelha Aqui, ó Encontrei a alma vermelha Ele é a do mal É perigoso chegar perto dela Olha ele, tá vendo? Calma, não mata ainda Agora, você já matou Agora, não mata ainda Pronto Foi Eu queria ver esse Enemir Olha isso que louco O Enemir parece que ele já tá na terra Parece que ele não virou uma alma ainda Porque ele tá físico Nossa, ele é feio, hein? Nossa Não é que ele é feio É que ele é, sei lá É tenebroso isso daqui Vamos matar ele? Calma, rapaz Deixa a gente ver primeiro Calma, Dudu Tem outro aqui, ó Tem outro aqui, ó Dropou aqui shards Peça Genderpeel pra gente Quando a gente mata esse Enemir Que é a alma dele Deixa eu matar outro aqui pra gente ver Nossa, tem muita vermelha aqui, Alex É, os vermelhos é perigoso, tá? Cuidado Muito vermelho, tá? Não é só um não Tem uns cinco ali Peguei ele Se eu não tiver errado esse vermelho Ele sai daquela alma do Willard, né? É aquele cara bombadão que eu te mostrei Ah, é eles que saem do roxão lá? Olha aqui, ó Vem cá Será que eles atacam a gente? De graça Será que o roxo é mais... Mais... Quer dizer, mais perigoso que o vermelho? Ah, eu acho que sim, hein? Vem cá, vem cá, vem Vamos ver, Dudu Vamos ver Olha aqui, ó Tá aqui embaixo o roxo Eu vou atacar ele rapidinho Do vermelho Caramba, o roxo é pior que o vermelho, Dudu É verdade O roxo é mais forte que o vermelho, hein? O roxo, ele faz aparecer ali Esses vermelhinhos que são bem mais fortes Meio que o soldadinho deles Meio que os soldados de alma Que louco, velho Então, ó Já encontrando Esse aqui é o quê, Dudu? Encontrei um slime Mano, esse aqui é o quê? É de slime? Olha isso Que legal, galera Ele também tá atacando flecha Ele tá atacando também? Esse aqui é de qual? Ele voa Deixa eu matar pra ver Cadê? Cuidado Nossa, ele é muito forte Quase que ele me matou É uma alma de... É soldados que ele me deu Você matou ele? Matei, ele me deu Que negócio de soul Esse aqui, gente Eu acho que talvez Pode pegar um frutinho Pra me alimentar aqui Eu acho que pode ser uma alma Ou de slime Ou... Ai, eu morro pro zumbi Que isso? Ah, não, mas um zumbi é normal Eu pensei que era um zumbi em alma Eu achei que também Eu achei que era ele Ô, Dudu, tá ficando de dia Vamos aproveitar Antes que fique de dia E acabe as almas, mano A gente tem que ver tudo agora Senão vai acabar Qual a alma que a gente não viu ainda? Ah, acho que a gente já viu Ah, sumiram Eu queria ver a de slime Ah, não sumiram não Tá aqui aí, dó Esse aqui é de qual? Vem aí Deixa eu pegar ele pra ver Qual que é Esse pequeninito Vem cá, Peledrinho Vem cá, não foge não Deixa eu ver que alma que é É, esse aqui eu acho Que é uma alma qualquer Ele nem dropa nada pra gente Mas quando fica de dia Nessa floresta Some tudo As almas que ficam à noite Acho que sempre que fica de dia Vai sumir as almas Então, as almas Ficam caminhando aqui de dia A única que fica aqui ainda É aquela da forma Que parece física, né? Que ele tá ali realmente com a gente Que é a do Enderman É porque sei lá Eu acho que o Enderman Ele deve morrer Mas ele continua A alma dele Deve ser tipo física Deve ser física, né? Que legal, galera Ele deve ter uma alma Olha isso A gente consegue ver a alma Dos mobs no Minecraft A gente viu de uma ovelha A gente viu também De um provável slime A gente viu do Eelager Também A da vaca A do porco também Isso aqui Olha de coelho Alma de coelhinho Que legal Cadê? Deixa eu ver Que legal, galera Deixa eu matar pra ver aqui Se é alma de coelho mesmo Ah, tadinho Olha que você matou coelhinho Bunny É coelho, né? O quê? Bunny É coelho, não é? Bunny Acho que é coelho Bunny eu acho que é Caramba E tem uma alma de coelhinho também, mano Que legal Então eu acho que as almas azuis São as almas que são tranquilas A branca Não sei o que que é E as vermelhas São as perigosas Entendeu? E as roxas É perigosa 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 Pode ser isso daí Mas basicamente Esse foi o vídeo A gente encontrou as almas Dos mobs do Minecraft, mano Que negócio maluco Quem imaginaria que a gente conseguiria ver As almas dos próprios mobs, né? Tem até algumas aqui que parecem que estão vivas ainda Igual esse animal Coisa de louco Comenta pra gente aí qual dessas almas você mais gostou E se inscreve no canal Pra você não estar perdendo nada do que eu posso Fechou? Então é isso, galera Fui!